Esse trabalho lá, capitaneado pelo professor Eduardo Oxulie Vieira, lá da Faculdade de Ontologia de Araraquara também, que a PDO, exposta, intencionalmente exposta, ela não vai ter infecção, e além de não ter infecção, ela é duas vezes maior, tem uma formação óssea duas vezes maior que a do coágulo sozinho. Gente, aqui é só a membrana sem biomaterial.